Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um creme de milho. Nesse creme de milho eu usei dois sachês de milho, aqui nesse picador, e um quinoa, ok? Então pessoal, aqui eu vou colocar duas colheres de amido de milho, olha. Se precisar, ficar muito raro, eu coloco mais uma, mas eu vou mostrar pra vocês, tá? E uma colher de queijo ralado. E aí, pessoal, eu vou colocar também... Então, eu bati esse milho com uma xícara de leite. Se precisar mais, eu coloco um pouquinho, mas eu coloco um pouquinho mais, assim, olha. Uma xícara e meia, tá? Ali não foi meia, não. Menos de meia, né? Agora eu bati. Tchau, tchau, tchau. Aí ficou assim, olha. Quantos minutos eu bati, mais ou menos? Tchau, tchau, tchau. Agora eu vou colocar aqui, olha. Aí eu vou mexer até... Engrossar. Olha, é uma xícara e meia mesmo de... Do leite, tá? Que é a xícara grande. Porque pra vocês verem, olha. Ele já tá grosso, não vai engrossar, né? Aí tem, olha. Eu vou mexer até engrossar. Eu vou colocar mais um pouco de leite. Achando... Ó, tá bem gracinho já, gente. Olha. Esse aqui com o arrozinho. Ai, que delícia! Vou colocar também, pessoal, uma colher de manteiga, ó. Bem cheia, ó. Agora eu vou mexer até dar um ponto. E eu volto com vocês, tá? Você ligou o fogo amanhã? Eu vou ligar agora. Colocar no fogo alto, gente. Eu vou mexer até dar um ponto. Eu tô achando que vai mais... Vai um pouco mais de leite, tá? Porque eu tô achando mais grossinho. Faz tempo que eu não faço, então eu tô meio naturalizada. E eu tomei as voadas hoje, pessoal. Essa gripe não é voada. Quando as coisas eu não soube o que ele tá fazendo, tá? Mas ficou assim, ó. Você bate o milho até desenvolver. Eu não contei minutos, não, ó. Até desenvolver. Tipo um milhãozinho, ó. Esse aqui, ó. Vou mexer até dar o ponto. Tá ficando assim, pessoal. Ó, bem grosso, ó. Eu vou colocar mais esse tanto de leite aqui mais, ó. Creio que aí você analisa quais são as duas ficam e meia, né? Faltando. Vou colocar aqui, ó. Pra não expressar nada do liquidificador. Vou colocar aqui, ó. Para. Fica um pouquinho mais raro. Porque esse tá muito grosso, ó. Eu amo esse aqui com arrozinho branco. E ainda ficou um pouquinho grosso ainda, né, Suzy, ó. Ficou. Vou colocar mais leite. Se eu falar aqui dentro. Ó. Eu sou muito gulosa. Fui dois chás cheio de milho. Eu comi bastante gente, né? Ah, porque se ele vai me encantar, ele vai ficar bastante, né? Meu meu gelo, minha minha filha, mas aqui em casa. Então, como a gente toma bastante, né? Eu fiz bastante mesmo. Porque eu amo isso aqui, ó. Eu tenho a impressão que tá muito grossinho. Vamos fazer assim, gente. Cada um faz a gosto, tá? Então, um pouquinho mais rarinho. E também não pode ficar ficando um pouco certo. Não pode ficar... Menos. Nem muito grosso. Nem muito raro. Eu creio que assim está bom, tá? Aí tá aí o nosso... Creme de milho verdinho. Ó. Espero que vocês tenham gostado. Da receita. Como eu sei que tá bom. Só pra... Ó. Bonzinho. Tá vendo? Cozinhar até chegar o pouco. Assim, ó. Tô pintando a formela, ó. Esse é o ponto, ó. Aí é a mercê de vocês. Se você achar que tá muito grosso, o ralo, grosso, você vai tomar direito. Pra mim, esse ponto aqui tá bom, tá? Ó. Pode ligar. Oi, pessoal. Agora eu cheguei aqui em casa e dei de cara com essa delícia amido de... Amido de milho, não. Creme de milho. Eu vou experimentar aí essa comida deliciosa que a mãe fez. Vamos lá experimentar comigo? Gente, uma das coisas que eu gosto de fazer é comer na... 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 na bacia, né? Comer na... no Tapu Air. Então, eu vou comer no Tapu Air. Olha que delícia essa comida. Um franguinho, arroz, feijão e o creme de milho. Hum... Que delícia! Vem se uma mulher que cozinha bem pra caramba, hein? Vamos ver sementar? Então, vou lá, pessoal, e sementar aí a filha de milho. A filha de milho. Creme de milho da mamãe. Minha tigelinha tá aqui. Hum... Hum... Que delícia, gente! Hum... Delícia! Fala na sua casa que vocês vão amar. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Mamãe na cozinha. Não esquece de deixar aquele like, inscrever no nosso canal e também ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Seja membro! E seja membro! Pode ajudar a gente aí também. Então, até a próxima! Bye, bye! Bye! Obrigado.